E uma coisa que eu queria saber é sobre a ideia de academia, tipo, nós somos novos na academia, nós tínhamos uma ideia sobre academia, antes eu não sei qual era a tua ideia, mudou? É, porque assim, ó, no meu caso, é que no meu caso, assim, eu já conheci os caras, eu já tinha treinado com eles em um período longínquo da minha vida. Então eu já sabia, por exemplo, que eu não estava indo numa academia, eu estou indo no centro de treinamento. Isso é algo diferente, né? Então eu sabia que lá eu iria conseguir, porque assim... É como um internato, né? Sem querer ser um babaca, porque é... Por exemplo, se o Júlio, vamos lá, usar o diálogo do Júlio. Se o Júlio for treinar numa academia que é aberta, que a galera vale, não sei o quê, o Júlio não consegue treinar. Porque vai ter a galera lá para tirar foto, vai querer falar com ele o tempo inteiro. E aí você tem que conversar com todo mundo. E o cara quer falar com ele no meio do exercício dele, tá ligado? Então eu sabia que lá no CT a gente ia conseguir fazer o que a gente tinha que fazer sem distrações, tá ligado? Então a minha visão da coisa, eu já sabia o que era, porque eu já tinha vivido isso antes. Então para mim não foi uma parada assim muito dessa vez, né? Não foi diferente do que eu esperava, eu sabia. Porque eu já tinha ido antes. Mas e tu, o que tu achou? Eu, tipo, sinceramente, parece terapia. Eu quero estar treinando a toda hora. Eu já vejo como uma terapia assim. Eu pensava, eu falava, a academia é chato, e se eu levantar ferro vai ficar big, tem que comer. Bom, eu acho chato o cardio, eu acho chato. O cardio? Desculpa. Eu não faço cardio. Não, mas até eu também, eu não sou fã de cardio. Eu não faço cardio. Não é tudo que você gosta também. Mas nós fazemos o que tem que ser feito. Mas se você for da parte toda do esporte, o atleta ele sempre vai ter algo que ele fala, putz, essa parte eu preferia não fazer, mas como tem que fazer, eu não vou fazer. Mas se você falar de preferência, seria o cardio. E tu, Serjão? Cara, então, eu tenho um... Eu tinha um ranço total com a academia, porque pelo seguinte, eu falei para vocês que fazia muitos anos que eu nem entrava em academia. Na verdade, eu cheguei a entrar uma vez, cara. É? É. Mas aí, cara, eu nunca mais voltei, cara. Mas porque o cara pegou a barra contigo? É foda, né, cara? É certeza. Porque o meu tamanho, eu entrando na academia... Como foi? Me explica, eu queria entender. Eu desse tamanho, né? Na época, eu acho que era até maior. Quando eu fiz? Não, não. Isso aí faz uns... Trinta anos? Não, não. Caramba. Trinta anos é quando eu jogava basquete, cara. Era beleza. Mas depois, joguei basquete no tempo. Jogou e eu ouvi falar que era bom, viu? É, o pessoal comentou lá, né? Foguetinho. E aí, era só das enterradas. Que era o pequeno do foguete, né? Era o rei das enterradas. Não, depois de velho agora, uns 10 anos atrás e tal, eu falei, cara, eu vou na academia. Quer saber? Eu vou na academia. Só que eu era gordão, né? Ainda sou, né? Ainda era mais ainda, né? Ainda tá no antes. Ainda tô no antes. Ainda tô no antes. Mas aí, o que é foda, cara? Você chega na academia, que aí vocês vão... O Júlio, por exemplo, eles sabiam muito mais que eu. Sim. Que é um lugar, cara, que a galera tá ali pra se exibir. É, existe um campo exibicionista dentro da academia. Aquele espelho tem uma ilusão de outro, cara. Não é possível. Eu me vejo grande, sério. Tipo, eu acabo de fazer exercício, eu falo, caramba! Olha isso! Eu comigo mesmo, sozinho. Eu também me vejo grande, mas porque eu tô grande. Me dá um esquilo lá de gordo. Ah, é. Eu preciso dessa gordura. Mas tem esse negócio de se exibir, né? E aí... Até aí, pra mim, tudo bem. Tem problema nenhum, cara. Foda-se, fala com os outros. É, exatamente. O cara quer se exibir, é uma menina tranquila, cara. Só que aí, os caras me viram, né, cara? Entrando numa academia, onde tem esse negócio todo, né? E eu vi... Aí o cara lá, o professor, né? O cara da academia falou, não, você vai fazer meia hora aí de esteira, entendeu? E aí eu fiquei andando, né, cara? Eu conseguia fazer e tal, não sei o quê. E aí você viu o pessoal passando, dando risada e tal. E eu falei, cara, quer saber, cara? Foda-se esse negócio, cara. Não entro nessa merda mais não, entendeu? Vou pra casa e tô nem aí. Então foi a minha experiência com academia, né? Em si. É isso. É igual o Igor falou. Nós não estamos numa academia, né, cara? Nós estamos num centro de treinamento. aonde, além de tudo isso que eu falei, tem esses caras aqui que motivam a gente pra caramba, né, cara? Os caras simplesmente treinam os principais atletas do país, né? Aí pro pessoal que não sabe, você tá lá treinando, de repente tá do seu lado o Dino. O Dino. Ah, bom, o Dino. É complicado. O Zanka. O Correia. E os caras são muito gente boa, cara. E isso aí te motiva demais, cara. Porque você tá no meio desses caras, entendeu? A gente traz uma energia, um negócio, e fala, cara, eu tô aqui, olha a oportunidade que eu tô tendo. Não, lá no CT tem energia boa. É, de estar num lugar desse, com esses caras aqui que são campeões. Todos eles são campeões. E, pô, cara, então tem que levar a sério, tem que fazer o negócio direito. É isso que entrou na minha cabeça. Sim. Antiga... Antiga... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma